Meu bem, reconheça o meu sofrer Se estou sofrendo por você Meu bem, reconheça o meu sofrer Se estou sofrendo por você O dia passa, a noite vem Eu vou à praça encontrar o meu bem Fico esperando, não aparece ninguém Eu sei que é ruim, gostar demais Pois dos beijos que ganhei Quero esquecer, não sou capaz Eu sei que é ruim, gostar demais Pois dos beijos que ganhei Quero esquecer, não sou capaz Eu vou embora 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 Eu vou embora